Bem, eu tenho conversado com o secretário César Alvarez no sentido de buscarmos uma atuação ampla do Ministério das Comunicações e o MCTI no sentido de dar mais apoio à geração de tecnologia nacional, às empresas nacionais. A tônica nossa é essa, como construir medidas e planos para valorizar a produção de tecnologia no país, gerar empregos qualificados no país. Essa tem sido a nossa tônica e ao mesmo tempo dar ao país a modernidade que ele precisa em termos de redes, em termos de serviços da rede. Pois bem, essa declaração dele, eu creio que é nesse sentido de, eventualmente, as políticas podem ser ajustadas para capturar, por exemplo, um novo momento tecnológico. Mas eu confirmo aqui e afirmo que a nossa determinação é valorizar o desenvolvimento tecnológico no país. O que está acontecendo hoje seria o fato, assim, de que as empresas investem em P&D, produzem no Brasil, mas as patentes não ficam aqui? Seria uma discussão, pelo menos, de atrair as patentes para cá? De uma maneira mais ampla, o governo em especial, o MCTI, tem o objetivo de fortalecer a inovação no país. Essa inovação, muitas vezes, é representada pela geração de patentes, o que torna as empresas mais tecnologicamente atualizadas. Então, buscar a geração de patentes associado à pesquisa tecnológica é um dos objetivos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas o senhor não vê, assim, nenhuma interferência do Ministério das Comunicações no Ministério da Ciência e Tecnologia em função dele defender uma revisão da portaria? Eu vejo uma conversa positiva no sentido de achar formas comuns de ambos os ministérios, que têm um papel fundamental no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, agirem em conjunto. Mas, certamente, a determinação é a valorização da tecnologia nacional, da pesquisa e do desenvolvimento do país.